E aí 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 Liga meu bem no delpozo do 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 já encomendei com a Zenit a marchinha da urna eletrônica E ela já está correndo atrás do prejuízo né Zenit A marchinha da urna eletrônica Eu sei que hoje Eu saí do banho e falei assim Com que roupa eu vou? Cantei até no eu. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou Cantando no... Eu falei Com que roupa que eu vou gravar? Com que roupa que eu vou gravar? Com que roupa que eu vou gravar? Com que camiseta? Eu falei Enquanto eu penso eu gravo Porque senão vai demorar muito Aquele presidente da Apple Como é que ele chamava? O Steven Algo assim, o que morreu? Não me ocorre agora o nome dele Ele dizia Ele usava preto só, você lembra? E aí uma vez explicaram, me explicaram que eu não sei se é verdade ou não, mas convence porque falou assim A gente tem que tomar tanta decisão na vida mas tanta decisão que as vezes você vestindo você colocando preto você não tem tempo, você não fica pensando em supérfluo, entendeu? A mulherada não gosta disso, porque a mulherada gosta de de fazer o make mas é verdade, entendeu? Eu falei Enquanto eu penso eu vou gravando de roupão Gente, o negócio é o seguinte Ontem eu no canal da Fabiana Barroso segue a menina, ela é boa é advogada sangue calhenta da Moca também Enfim Vai procurar aí Fabiana Barroso Até ela tem um parentesco com o Boca mas distante Boca de veludo que foi fazer estágio nos Estados Unidos sobre fraude na urna O menino Guilherme Brito que ela levou no canal dela eu estava ele com 34 anos um pequeno gênio né porque eu sou uma alemã sei o que é um teclado porque lembra a máquina de escrever senão nem isso aí ele virou e falou que ele é uma experta em Oracle né o sistema comprado lá em Brasília ele falou ó pera uma hora sabe como olha não culpa o sistema não pera aí é quem mexe nele ou seja agora o negócio essa urna eletrônica se você o negócio da urna é simples não me parece tão complicado sempre houve fraude ela foi criada com o intuito da fraude e a gente usa desde 96 mas por que que a gente nunca percebeu desconfiava mas por que que a gente não percebeu antes porque antes era só o troca-troca PSDB-PT 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 então agradava gregos e troianos a cada quatro anos e agora substituíram o barbudo do PT pelo barbudinho do filme de vagabundos do PS do PS do PS sempre a urna eletrônica foi criada pra fraudar não é à toa que a boa e velha Europa caquética Europa chata pra caramba que ela é mesmo mas ela não caiu nessa porque seguro morreu de vera ela falou porque você quer me botar uma urna eletrônica porque eu tava vendo ontem na conversa com o Guilherme que a gente tava falando de coisas que o ser humano normal não consegue não consegue porque são os algoritmos que viram os os clousters que que volta pra nos escuta tira o papel da urna bota um monte de gente um de cada partido e os e e os capatoses né e fala assim eu sou conferir voto por voto mas isso é primitivo vai ser um retrocesso ah tá porque o que você tá fazendo a corrupção não é um retrocesso o roubo não é um retrocesso a fraude não é um retrocesso ai porque vai levar 20 dias aí vocês vão sofrer mais 20 dias pra ver que perderam eu quero viajar o 1 milhão do 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 boulos aqui em São Paulo onde é que tá se não foi por fraude porque que a gente tem que ficar na mão de meia dúzia de técnico então eu acho que tem que simplesmente acabar com a urna eletrônica fizeram essa PEC a Bia aqui fez essa PEC para pra que vocês querem ter um computador pra dizer que são tecnológicos que custou 26 milhões eu duvido que uma urna e que o boca de veludo ainda vai e me fala que não ele centralizou tudo em Brasília pra economizar dinheiro público desde quando ele está preocupado em economizar dinheiro público ele só gasta dinheiro público até porque são bem comissionados aí nós temos que passar a eleição é super rápida porque ele é eletrônica sim e a gente passa o resto dos 4 anos discutindo a a a a a veracidade dela a eficácia dela sofre mais eu prefiro ficar contando votos 30 dias e saber que está tudo bem pode ter um fraude lógico que pode ter fraude sempre vai poder mas não no número de um milhão do boulos que foi o barbudinho que substituiu o barbudinho da vez e sai uma câmara municipal aqui de São Paulo que parece uma arca de noé desenhada a dedo a representatividade porque que nojo quando eu vejo aquela gente que fala ai o boca de veludo vai conversar com Felipe Neto vai faz outra live com ele vai sai dessa toga se liberta me liberta que eu te liberto me liberta que eu te liberto mamma mia nossa daqui a pouco eu abri tudo mamma mia mas que mas que nojo então então eu não sei porque que a gente tem que ficar na mão de meia dúzia de algoritmos nos Estados Unidos e outra a fraude ela veio lá de cima ela fazia assim e onde que ela está em a unha eletrônica nos Estados Unidos que tem um sistema que tem vários sistemas fazer urna livre mercado livre pra tudo que eu acho que eles tinham que acabar com essa palhaçada também e onde mais Bolívia ai você não quer mais nada Bolívia Venezuela ai que nojo você entendeu pra que que a gente precisa dessa porcaria porque antes a gente não sabia que estava a luta só PT e PSDB que era a mesma coisa só que não tomava banho o outro não eu tomo banho por que fala pra mim por que mais apareceu o estranho no ninho nessa conversa toda Bolsonaro que na última hora eles falaram vamos rodar e deram bastante voto com a urna bem fraudada pra esquerda não passar tanta vergonha porque ele ganhou no primeiro turno claro porque estávamos o que porra aqui de todos eles né Globo aí quando apareceu esse estranho no ninho falou ferrou tudo dois anos em corrupção não faz parte da engrenagem Brasil o problema é não fazer parte da engrenagem veja aquele documentário aquele seriado que está acho que na Netflix a engrenagem que a companheira ah tá não gostei os artistas comissionados até a medule financiados também não gostar não ai Wagner mora falando não faço eu não vou fazer lógico que não né é só olhar pra sua cara pra sua conta bancária né você viciou a carapuça na engrenagem então o Bolsonaro não fazendo parte da engrenagem em Brasil ferrou tudo deu tudo errado aí aparece o pigmeu que se une com o outro pigmeu de Salvador com o gorducho do 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 maia e começam a falar aí Carmen Miranda boca de veludo xandão capa preta do STF e fala assim vamos vamos bagunçar o circo porque senão o Brasil vai deixar de ser Brasil a terra Brasiles aí Bolsonaro no discurso da BRICS que a Globo omitiu não é em busca a Globo está em busca da concessão perdida sabe assim desesperada não dá uma linha quando ele falou que vai revelar o DNA das árvores ilegais compradas pelo mundo ai acabou de sair a cara da Greta a da Marina Silva vai estar em praticamente todas as madeiras a da Marina Silva que já apareceu de novo e falou assim ai eu vou apoiar a Manuela ai por que será que você vai apoiar a Manuela né Marinão fala pra mim ETzinho Bibelô da Natura por que a Natura não faz uma fragrância cheirinho de Marina ai que medo não sei que a Natura quer tanto apoiar a Marina que ressuscita ela a cada quatro anos não entendo isso também era bom explicar isso pra gente e fica tudo assim você entendeu como por isso que 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 deu essa rebelião de norte e sul e falou não já tinha uma guerra comercial com a China vamos aproveitar a China e nós vamos fazer o que primeira coisa paralisar o ano com a palhaçada da pandemia a Globo já correu falar que a a vacina da China é segura como se precisasse porque tem a cloroquina para corroborar essa paralisação que foi uma grande palhaçada que colocou o ocidente de joelho só a China cresceu porque comprou metade do ocidente ou quase isso a Europa a gente nem fala que já era né aí o Macron correu fechar tudo Espanha é Catalunia incluído e os progressistas fecha tudo baseados num protocolo criminoso chamado protocolo de Manaus que eu tô louco pra ir pra Manaus louco pra ir pra Manaus fazer uma reportagem sobre o protocolo de Manaus em que pessoas foram assassinadas pelos médicos por Haddad ou seja os médicos que participaram dessa palhaçada do protocolo de Manaus todos fizeram campanha pro PT coincidentemente e deram uma overdose de cloroquina que deveria ter sido hidroxicloroquina olha que eu já tô virando até médico até parece né que deveria ser hidroxicloroquina mas já deram uma super dosagem de cloroquina uma overdose pra falar olha cloroquina não funciona então o plano já tava fechado e bonito e perfeito o mundo está paralisado o ocidente está de joelho agora precisamos tirar o Trump dos Estados Unidos e aí a fraude lá só que lá o buraco é mais embaixo porque como diz a piada fraude nos Estados Unidos termina na Suprema Corte só que no Brasil a fraude começa na nossa Suprema Corte esse que é o problema porque lá você vai ver um monte de gente vestindo a o o o macacão laranjão ai liga pro Boulos o o macacão laranjão preso como é que aparece só me voto do Trump e agora começa a aparecer porque a Globo já falou que o Biden está eleito a Globo está num desespero de causa tão grande que ela ai você me pergunta que ela perdeu tudo perdeu a decência moral não que já tivesse muita mas ela tinha uma aparência bonitona padrão global o padrão global foi transferido todo pra CNN ai eu pergunto ai eu fico me pergunta secretária secretária como é que transfere pra CNN o que a CNN veio fazer no Brasil tem um colunista nos Estados Unidos chamado Steve Turley se escreve T U R L E Y e Steve qual o outro é Steve Jobs que eu não lembrava o nome Steve Turley e ele elucida bem a situação da CNN nos Estados Unidos está quebrando ou seja a CNN nos Estados Unidos que é da AT&T que é uma empresa de de telefonia de comunicação que era do Ted Turner aquele o Ted Turner que foi casado com a aquela que é a favor do vírus como a gente chama aquela louca lá aquela atriza boa toda companheira como como Hollywood todo como chama que depois ela teve um programa de fazer ginástica whatever vocês sabem quem é mas agora está na mão da AT&T está quebrando tanto olha vocês ex-globais que estão formando a CNN né aqui no Brasil vocês podem ir para a mão da Amazon agora se está quebrando lá o que veio fazer no Brasil aqui a gente tem uma 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 tendência tão grande no Brasil de ajudar a mídia né globo né rede tv né tanta e rádios assim a vontade a gente no Brasil tem tanta expertise em ajudar a imprensa porque será né porque o consórcio de mídia sem grana quando tem grana é outra coisa e eles vieram abrir uma filial aqui será que era só para vender carrinho nas propagandas ou teve mais grana Rodrigo Maia você tem uma filha que é estagiária na emissora será que vieram no Brasil passar o chapéu quem que fez o lobby todo será que o pigmeu sabe porque que falou assim não peraí vamos levar lá para o Brasil que lá tem dinheiro por isso que quando o Caio Junqueira e a Monalisa em tom de cidade alerta anunciou a grande fraude dos dois contratos do pigmeu com a China na vacina da China nunca mais falaram no assunto então aí caiu a máscara eles estão aqui sim com um objetivo e não estão aqui de graça porque eles custam muito caro e como é que uma empresa que está quebrando nos Estados Unidos consegue fazer um investimento desse aqui no Brasil quem que está ajudando com a grana alguém tem alguma noção quem está dando dinheiro e aí todo mundo a favor da vacina chinesa e aí temos que verificar a lisura da Anvisa eu acho que não é bem a lisura da Anvisa que a gente tem que verificar grande beijo para vocês falei bem mais do que eu imaginava ah e continuo sem saber com que roupa eu vou grande beijo para vocês espero espero encontrá-los em breve pelo Brasil nos nossos encontros pelo Brasil e a gente dança canta sapateia zenite silvestre estou esperando a sua marchinha da da urna eletrônica gente vamos simplificar a vida pelo amor de Deus que eu não preciso ter um Guilherme Brito do lado todo dia para me explicar como funciona eu prefiro ter o voto no papel vamos parar de palhaçada grande beijo para vocês tudo de bom se inscrevam lá no canal da Fabiana Barroso que ela tem ela é loira bonitona mas da moca de sangue latino tudo de bom para vocês e depois a gente conversa au revoir fui com tudo go Trump companheirada ela está louca se deixarem eu vou o dia todo vamos fazer a nossa emissora vamos fazer a nossa emissora que a gente conversa melhor grande beijo au revoir